Pronto, gente, agora eu tô partindo pra esse grupo, essa aqui é a minha última estação, vou pegar esse trem aqui, vocês estão vendo, é um IC, é Intercity, não, é trem bala. E aqui é a última estação, vocês podem ver, tem essa saída aqui, você pega o elevador e vem pra cá. Bom, a gente precisa correr aqui, porque senão pode perder o trem, tá? Então eu vou agilizar aqui o meu processo e até a próxima filmagem, acabo aqui, não, aqui não, Easybrook, né? Um abraço, tchau.